Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Aqui quem fala é Iral, pra quem tá chegando agora e é novo no canal. E hoje eu vim trazer um pouquinho pra vocês aqui, eu vou fazer a feira hoje do mês, né, gente? E hoje eu vou trazer um vídeo bem diferente aqui. E pessoas me pediram, Iral, grava aí a feira, né? A sua feira que você tá fazendo, os preços. E eu tô aqui hoje, num... esse atacadão, o açaí, que os pessoas chamam açaí. É, acho que é isso que as pessoas pronunciam, né? É, daqui de Caruaru, gente. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês os preços das coisas, tá certo? O que eu vou levar, mais ou menos, depois eu digo pra vocês quanto deu, tá bom? Então fica aí comigo, que eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês da feira desse mês que eu vou fazer, gente. Na verdade, eu faço feira pra... eu acho que pra 3, 4 meses, se vocês acreditam nisso. Porque só eu e meu marido em casa. Então, assim, a gente não... não come muito. Sem contar que a gente, às vezes, come muito fora. Porque eu viajo muito, né? Pra quem não sabe, eu tenho outro canal no YouTube. E nesse canal no YouTube, eu termino gravando fornecedores daqui de Caruaru, Toritama e Santa Cruz. Então, assim, eu viajo muito. Eu quase não fico em casa. Eu termino almoçando muitas vezes de fora. Hoje mesmo, eu já tô aqui na feira de Caruaru e já tô gravando pra outro canal. E já não vou almoçar em casa. Então, eu termino não consumindo muito almoço, janto em casa, sabe? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu consumi aqui. Eu acho que pra uma família normal daria, o que, uns 2 meses, tá bom? A feira que eu vou fazer. Já mostro pra vocês, gente. Olha, gente, aqui eu já... meu marido já agarrou, né? O que todo homem gosta, pelo menos a maioria deles. É, cerveja, minha gente. Ele encontrou cerveja preta agora que ele tava querendo, ó. E terminou pegando agora uma caixinha dessas. 5 reais cada uma. Isso não tem nada a ver com uma feira. Mas ele já colocou aqui, né, gente? Então, eu vou gravar pra vocês as outras coisas que eu vou colocando, tá bom? Olha, gente, eu não sou muito de comprar refrigerante. Mas eu vou levar um desse daqui, ó. Ele é aquele... Esqueci o nome agora, gente. Schweppes, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. Schweppes. É aquele de... Ele é cítrico, sabe? Ele é leve em açúcar. Eu gosto muito desse daqui. Aí eu vou levar um desse daqui porque eu acho que é bem legal. Eu gosto muito de Sprite, mas eu não tô vendo aqui. Pessoal, eu tô achando... Eu tô meio perdida nesse aqui. Eu tô tão acostumada a gravar... A comprar sempre lá na... No Novo Atacarejo, sabe? Que é um atacarejo também que tem aqui. Que eu gosto muito. Que é perto da minha cidade. Aí hoje eu vou levar daqui, né? Eu vou passar no outro atacarejo e vou completar a minha feira lá. Esse aqui eu só comprei algumas coisas. Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei nesse. Eu comprei a cerveja que eu mostrei, né? Os... O aqui. Os neve. Aí tem aqui também um girimom. Eu comprei esse R$3,82. Ó, meu marido comprou isso aqui. É osso de patinho. Ele quer fazer alguma coisa lá. R$20,00 e R$23,00. Eu comprei maçã. Aí se falta pesar. Comprei abacate. Meu marido comprou bucho. Aí tem cenoura. Maçã verde e maçã normal, né? Dessa tradicional. E comprei cebola e cenoura. Aí aqui também tem um pedacinho de gengibre. Que eu gosto mesmo quando fazia um chazinho, sabe? E comprei também uma barra dessa. De mocarela. E eu achei muito barato. Na minha cidade tá R$40,00 o quilo. E aqui tá R$28,90 o quilo. Aí eu tô levando a barra. A barra dá mais ou menos R$120,00. Deixa eu ver se eu acho o preço aqui, gente. R$12,00 a barra completa. Tem 4 quilos e pouco, mais ou menos. Aí eu vou gravar agora lá no outro atacarejo. Que é onde eu vou fazer a feira completa. Porque eu acho que lá também o preço é melhor, sabe? Gente, eu já tô aqui no atacarejo, né? Novo atacarejo que eu falei pra vocês. Estivinha fazia feira. E tô... Lá eu fiz umas compras, pessoal. Terminei pegando algumas coisas. E deu R$270,00 lá no açaí. E agora eu vou pegar umas coisas aqui no novo atacarejo. Que é as coisas realmente da feira, né? Porque eu só peguei umas besteiras lá. E já deu R$270,00, gente. Porém, incrível que pareça. Aí eu vou pegar 3 pacotinhos desse aqui de arroz. Porque pra mim, sabe, pessoal? Ele dá o suficiente, sabe? Aí eu peguei 3 pacotinhos desse agora. No máximo, gente. Eu acho que eu gasto 1 pacotinho desse por mês. Olha, gente. O preço tá esse daqui. Eu não sei se eu falei o preço pra vocês. Mas não sei na cidade de vocês. Mas tá esse daqui. É um R$4,68. O feijão, eu gosto desse pérgula. Pérgula. Ele... Pra mim, ele é o mais molinho que tem, sabe? Esse aqui tá R$9,20. R$8,00 se for a 10 unidades, né? Se comprar a unidade, tá R$9,48. Papel toalha, pessoal. Eu vou levar esse daqui. Eu acho ele melhorzinho, sabe? É mais resistente mesmo. Assim, conforme diz aqui, olha. É mais resistência à umidade. E esse tá R$4,25. Normalmente, eu levo 2, sabe? Copo descartável, gente. Eu gosto sempre de ter em casa. Esse que eu tô levando tá R$5,65, ó. É bom, né? Às vezes, faz alguma coisa de última hora. Tem um copo descartável já em casa. Eu gosto demais. Olha, pessoal. Eu vou levar também desse saquinho aqui, ó. Saco pra frisa. Eu gosto de chegar em casa, dividir. Às vezes, como eu compro mussarela, eu já mando fatiar lá na minha cidade e saio dividindo as porções, sabe? Depois eu vou mostrar pra vocês. 200 e 200 gramas. Depois eu só vou retirando e usando. Eles não ficam ruins, a mussarela. E também, pra dividir, às vezes, as carnes que eu compro. Aí, eu gosto de levar esse saquinho. Tá R$5,18 aqui. Pessoal, acabei trocando os copos descartáveis. Aquele de 5 e pouco. Que tava por esse de R$3,38. Ele é um pouquinho menorzinho. Aquilo era de 200 ml. Mas esse aqui é de 150. Mas, mesmo assim, o preço tá muito bom, ó. R$3,38 esse daqui. Em oferta. Olha, pessoal. Eu encontrei agora um aqui em oferta. Na verdade, esse daqui, ó. Ele sai por R$7,48. Se comprar acima de 6 unidades, sai a R$6,98. Aí, eu vou levar esse daqui. Que eu vou levar 6 pacotes desse daqui. Sai a R$6,98. Gente, eu tô pegando desse açúcar. Que eu gosto bastante dele. Ele tá R$3,48. Aí, eu vou pegar em 7 pacotinhos desse daqui. Porque eu tenho açúcar em casa ainda. E, na verdade, eu normalmente gosto de deixar 10 pacotes, sabe? Mas, eu tô achando bem menos disso dentro de 3, 4 meses. Eu tô... Eu fazia um cálculo desse pra 3 meses. E agora, eu tô fazendo um cálculo desse pra 4 meses. E ainda tá sobrando. Isso significa que a gente tá consumindo bem muito menos açúcar em casa, sabe? Ó. Esse aqui é o valor. Pessoal, eu peguei esse feijão turquesa também aqui, ó. Que eu gosto bastante, de vez em quando, fazer ele, né? Que é aquele sem caldo. Aí, eu peguei só um pacotinho. Gente, vai olhando aí. Eu não sei quais os preços da cidade de vocês. Mas, a água sanitária aqui, ó. Eu gosto dessa dragão. Tem outras marcas também. Mas, eu uso bastante dessa. Eu acho que ela lava bem. Pelo menos, pra mim. Serve bem. E tá esse valor aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Pessoal, eu não comprei isso aqui no outro mercado. Porque eu pensei que tava caro. E, resumindo, aqui tá mais caro do que o outro. O outro lá tava 34. E aqui tá 37. Tá 3 reais mais caro, gente. Não comprei lá. E terminei comprando aqui, achando que ia ficar mais barato. Tá mais caro. Vocês acreditam? Desse aqui, eu costumava levar bastante, sabe? Mas, como agora eu tô levando daquele outro também. Eu vou aproveitar e vou levar desses aqui, ó. Do Alan, né? Ó, vou levar pelo menos, pra botar um pano em água sanitária, um pano de prato. Eu vou levar uns 4 pacotinhos desse daqui, minha gente. Só pra ter, né? Às vezes é bom pra lavar o banheiro também. Pra limpar mais. Pronto. Vou levar uns 4 pacotinhos desse daqui. Esse daqui, gente, dá 3,98. Gente, amaciante. Ó, tem várias opções aqui, né? Só que eu vou levar esse daqui, porque eu acho que o cheiro dele é bom. E dura também. Ó, esse daqui tá 8,58, sonho. E ele vem com 2 litros. Sabonete. Pessoal, aliás, sabão, né? Sabão, olha. A gente aumentou muito. Eu comprava esse sabão. Era 5 reais antes da pandemia. E agora, olha o valor, né? Deixa eu ver se eu fico isso aqui pra vocês verem. Esse tá 13,58. Só a partir de 3 barras que fica 12,85. Mas tá bem caro. Eu tô surpresa demais. Minha gente, como aumentou a barra de sabão inteiro. Muito caro, gente. Muito caro. Olha aqui o que é o marido da gente, gente. Vai-se embora passear. Deixa a gente sozinha aqui. Eu disse, amor, ajeita o carrinho aqui pra mim. Porque ele sempre que organiza pra mim, sabe, gente? Deixa tudo bem arrumadinho. Aí fica bem arrumadinho. Eu saio jogando no carrinho e ele sai organizando, né? Aí cabe mais coisa. Olha aí, minha gente. A diferença depois que o marido organiza, tá vendo? Aí aqui eu já peguei detergente. Peguei também... Já peguei a barra de sabão, né? Ó, peguei agora também bombril e bucha também de prato. Esse aqui eu peguei, vocês nem viram, né? Eu peguei porque eu gosto de ter em casa também, gente. Gente do céu, eu tô passada com os preços dessa vez. Porque eu acho que já faz um tempo que eu vim fazer feira e eu tô muito horrorizada. É sério, gente. De verdade, tá muito, muito caro as coisas. Meu Deus. Eu acho que eu vou levar desse daqui. Do vinagre. Tá 1,48. E tem o Figueira também que tá mais barato, gente. Mas acho que eu vou levar desse. Eu já conheço a marca, eu gosto desse vinagre. Minha gente, tá muito caro. Sério. Depois eu vou falar pra vocês quanto é que deu tudo essa feira que eu tô fazendo hoje. Mas eu fico imaginando, gente. Uma pessoa que tem muita gente numa casa, como é que faz pra comprar? Porque tá grave. Ó, o sal tá 1,38. Ó, comprando a unidade. E como eu não gasto muito sal, eu vou levar só um pacotinho. E eu já tenho um pacotinho em casa também. Gente, eu me surpreendi. Eu me arrependi. Porque eu não fiz a feira lá no outro mercado. Eu pensei que lá tava mais caro. Mas porque eu não tinha vindo nesse ainda. E esse aqui lá tava 8 reais, o Elisa. O Elisa. E aqui tá 8,85. Resumindo, ele tá mais caro. Esse soya. Soya que eu uso, né? Ele tá 9,58. Então assim, tá bem caro, né? Eu pensei que ele ia tá pelo menos uns 8 reais. Esse daqui 8,50. Mas tá mais caro. A sorte que dessa vez que eu tô fazendo a feira, sobrou duas dessa. E tem um pouquinho da outra em casa. Então não vou levar muito. Normalmente eu levo o que? Uns... Eu levo uns 7. Dessa vez eu acho que eu vou levar uns 4. Por aí, mais ou menos. Pessoal, aqui tá faltando tanta coisa nesse mercado. Que além de eu achar mais caro, eu pensei que o outro tava mais caro. Me arrependi. Eu não tenho nem como voltar no outro. Porque eu tô a mais ou menos a 60km de distância do outro supermercado que eu tava. Então nem vale a pena mais eu voltar. Mas... Tá faltando bastante coisa. Eu vou levar esse aqui pra provar. Não sei se vale a pena ou não. Mas tem mais opções aqui também. Eu gosto sempre de levar quero. Eu gosto de levar da caixinha. Mas não tem da caixinha aqui. Eu só tô vendo esses refiozinhos, sabe? Tem da caixinha sim, mas a caixinha é bem pequenininha. Eu vou ver o que eu faço. Depois eu mostro pra vocês o que eu levei, tá? Terminei pegando um molho, gente. Dois de cada marca pra mim ver. Porque na verdade tava um preço diferente. E vamos ver qual que fica bom. Eu levei duas quero porque eu já conheço pela dúvida. E levei... Tô levando duas marcas que eu não conheço. Aí tô levando aqui agora. É de ter um homem isso aqui, ó. Pra fazer lasanha. Tô apaixonada, ó. R$6,98. Tá saindo. Porque só sai R$6,88 a partir de duas unidades. Pessoal, fale aí em vocês desses, assim, leite condensado, né? O que vocês gostam. Tem esse marajoara que eu acho ele bonzinho, né? Ele não é o leite condensado. Ele é semi-desnatado. Mas eu gosto dele que tem uma consistência boa. E tem esse aqui, ó. Da Italac, que tá R$4,98. Que é o que eu vou levar. Aí tem esses outros que são mais baratinhos. Que eles são o condensado do soro. Ele é mais ralinho. Eu não gosto muito desse daqui. Tem até por R$3,78. Vou comprar no 3 unidades. Mas eu não vou levar, gente. Eu acho muito ralinho. Eu acho que não vale a pena. Aí eu vou levar desse Italac aqui, ó. Eu vou levar. Eu já tenho em casa. Eu vou levar só mais uns dois. Eu acho que dá. E vou pegar uns creme de leite. Minha gente, olha só já como é que tá esse carrinho. Eu não quero nem imaginar o preço quando for passar ali naquele caixa, né? Mas tudo bem. Ó. Aí eu já peguei leite. Eu peguei biscoito. Eu peguei chá também agora. Peguei bolachas. Peguei vários tipos. Meu marido acabou de pegar floco aqui agora. Amor, eu acho que eu tenho em casa. A Bia. Eu acho que eu comprei. Eu acho que tem. Mas tudo bem. Ó. Tá vendo, pessoal? Já tá cheio aqui. Ainda falta botar muita coisa. Olha eu aqui, gente. Na parte que eu não gosto, né? Golos e emas. E não posso. Eu não posso tá comendo muito essas besteiras. Mas eu vou levar um desse aqui. Tá R$3,95 o pacotinho. Aí eu vou levar um desse. Gente, acabei de concluir aqui. Só teve, eu acho que uns três itens que eu não tô levando pra casa. Porque eu achei caro aqui. Na verdade, eu achei muita coisa cara. Eu me arrependi de verdade. Porque eu não fiz lá no outro mercado, gente. De verdade. Eu achei muito mais caro aqui as coisas. Mas é que vale como experiência, né? Eu sempre fiz aqui. Aí como eu não tinha entrado no outro de Caruaru, eu não vi os preços. Mas olha. Aí deu isso aqui tudinho. Bora ver agora a bomba. Eu falo pra vocês o valor que deu depois tudinho aqui. Tá bom? Depois que eu passar no caixa. Isso aqui é tudo da feira. Fora umas coisas que eu já comprei aqui dando o valor de R$270. Tá lá no carro, né? E esse aqui é o que eu tô levando agora também. Prontinho, pessoal. Acabei de chegar em casa. Já separei um pouquinho aqui e organizei um pouquinho na mesa pra mostrar pra vocês as coisas que eu comprei, né? Da feira, na verdade, não é nem do mês. Porque a gente fala do mês, mas eu compro pra três. Como eu falei pra vocês, às vezes eu passo quatro. E dessa vez eu consegui passar cinco meses, por incrível que pareça, né? E ainda tem algumas coisas ali no armário. Aí eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, ó. Essa parte daqui eu separei pro produto de limpeza. Aí aqui tem, assim, as partes da comida mesmo de arroz, feijão. Aqui tem verdura e tem um pouquinho de carne que eu comprei também. Carne foi o menos que eu comprei, na verdade. Porque eu não achei barato onde eu comprei. Eu acho que na minha cidade tá mais barato que eu compro aqui toda semana. Então, a única coisa que eu comprei aqui foi frango. Meu marido comprou bucho, né? Que ele gosta. Tem uma coisa aqui de osso, que eu não sei nem o que é exatamente ele que colocou. Tem coração, tem moela, tem peixe, tem filete de lápia. Isso aí foi o que a gente comprou da parte de carne, tá, gente? De mistura, né? Que as pessoas costumam falar. Tudo isso aqui que eu comprei, deu no valor de... Já juntamos dois supermercados que eu falei pra vocês. Que, na verdade, eu me arrependi porque eu não comprei no primeiro mesmo, né? Aí, tudo isso aqui, ó, pessoal, deu R$1.233,00. É isso mesmo, gente. A comida hoje tá cara. Eu não sei pra vocês se foi muito, né? Pelo menos pra mim, assim, eu achei tudo muito caro. Porque R$1.233,00 pra mim é bastante dinheiro. Mas, vou mostrar um pouquinho, ó. Eu coloquei cinco pacotes desse. Esses são de 30 metros, gente, ó. Cinco pacotes de 30... Cada um tem 12 rolinhos desse aqui de papel higiênico. E são com 30 metros, tá? Aí, eu comprei cinco desse. Vou passar assim pra não ficar tão longo. Quatro pacotinhos desse de sabão em pó. De 500 gramas. Comprei esse que eu falei pra vocês, ó. Que eu gosto de pegar pra separar algumas coisas no freezer. Comprei o copo descartável. Esse daqui, gente, foi o que tava mais caro aqui. Lá tava R$34,00 e aqui tava quase R$38,00. Que é um sabão líquido pra lavar roupa. Comprei dois pacotes desse aqui, ó. De papel toalha. Eu gosto muito desse daqui. Eu também duro muito. Aqui tem a parte de absorvente. Comprei desses dois, que eu gosto do noturno. Eu terminei comprando desse aqui, pessoal. Olha, eu achei bem legal esse potezinho de gelo. Aí, tava mais barato, por incrível que pareça. Do que em outros lugares. Até na feira, acho que ele caro arou. Acho que eu vi dele mais caro. Então, tava barato no atacadão. Peguei um desse aqui. Tava R$30,00. Peguei um prato desse descartável. Quatro buchinhas de prato. Três pasta de dente. Três também bombril. Eu gosto muito desse daqui, né. Que é a esponja de aço. Aí, peguei uma barra dessa de sabão. Aí, esse daqui foi o que tava barato. Eu achei que é um litro. E a gente ia pegar um lá da Protex. Tava R$24,00. E esse daqui tava R$12,00 de um litro. Tava bem melhor o preço. A gente pegou desse mesmo. Peguei três pacotes de arroz. Sete pacotes de açúcar, gente. Tá aqui embaixo, tá? Tem mais ali na frente. Que eu coloquei algumas coisas por cima. Senão, dava pra mostrar. Dois pacotes e um desse de pão. Que é o que meu marido mais gosta. Eu não compro muito pão francês. Porque aqui estraga muito. Então, eu gosto de comprar desse daqui. Comprei duas águas sanitárias. Cinco detergentes. Esse aqui, gente. Eu tenho em casa. Só que do azulzinho. Aí, eu gosto muito desse aqui. Porque eu acho que ele limpa muito bem. Aí, eu comprei um desse também. Peguei amaciante desse do sonho, né. Também. Esse aqui foi o meu marido que comprou pra colocar a bebida, né. Que ele gosta, às vezes, pra tomar em casa mesmo com os amigos. Esse aqui é um condicionador que a gente pegou pra testar. Não sei se é bom. Mas eu vi na casa da minha amiga. Eu acho que deve ser muito bom isso aqui. Colágeno. Cinco pacotezinhos de fubá. Né? Frocão. Esse daqui também eu comprei. Na verdade, eu acho que esse aqui não foi nem o que eu botei. Foi o meu marido. E eu tinha em casa. Ele colocou um pacote desse. Tem também aqui, ó. Eu coloquei um pacote de pérola de feijão normal, né. E peguei um desse de macaça. Pronto. Aqui foi os três de arroz. Aí, peguei dois desses de café. Descafeinado. A gente nunca faz café aqui, pessoal. Só quando chega a visita. Porque o meu marido toma chá. Então, é muito difícil a gente comprar café. A gente compra mais quando chega alguém. Eu comprei um desse aqui. Que é quando minha mãe vem. Que ela gosta desse. Que é descafeinado. E comprei desses aqui também. Aí, comprei três latas dessa de sardinha. Que eu gosto, de vez em quando, de fazer com o escuro recheado. Mas tem uma ali ainda. Por isso que eu só comprei três. Comprei granola. Dessa daqui, ó. Queijo parmesão, né. Aí, comprei desse aqui, gente. Que eu ainda tenho dois de pequenininho. Aí, eu sei que agora eu vou passar muito tempo sem comprar tempero. Eu gosto de comprar esse aqui. A marca é melhorzinha. E comprei três de colorau. Porque eu também tenho mais uns dois ali. Comprei manteiga. Tô evitando comprar margarina. Gente, eu comia muita margarina. Meu marido só via recremando comigo. E realmente não é boa pra saúde, né. Pelo menos, manteiga, eu acho que é menos ofensiva. Comprei duas. Meu marido gosta muito dessa aqui, ó. É um requeijão, creme cheese. Ele é mais consistente, né. A consistência dela é mais grossa. É mais gostoso também. Aí, comprei só uma margarina. Porque, às vezes, você quer fazer um bolo. Quer fazer alguma coisa. Aí, eu peguei e comprei também. Macarrão. Eu só comprei três pacotinhos desse daqui. Porque eu tenho em casa ainda. Comprei dois desse aqui de fazer lasanha. Tá? E tem cinco pacotes. Cinco não. Quatro, gente. Quatro pacotes desse de leite. Não sei se vocês conhecem essa marca. Lá Sereníssimo. Que é uma marca, na verdade, lá da Argentina. Eu conheço porque, como eu morei lá. Eu sei que ela é muito boa. Na verdade, é a mais cara que tem lá. E a que eu não sei por que não é tão cara. Compramos quatro. Compramos quatro caixinhas. Tem mais aqui embaixo. De creme de leite. Da Italac. Comprei mais duas de leite condensado. Porque também aqui em casa ainda tenho. Por isso que eu não comprei muito. Aí, essa aqui eu comprei cinco latinhas de milho. Eu gosto sempre pra botar na comida. Também comprei... Aqui foi o que eu falei pra vocês, gente. Olha. Aqui eu comprei três só. Na verdade, eu comprei quatro. Comprei três, porque como em casa tem duas. E eu tô gastando pouco óleo agora aqui em casa. Eu só comprei três dessa. E comprei uma dessa aqui também de girassol. Que eu gosto de ter também. Desse, eu terminei comprando dois de cada marca. Como eu disse pra vocês, ó. Esses molhos de tomate, né. Eu gosto muito de bolhonesa. E peguei também do tradicional. Ketchup, eu peguei um desse daqui, ó. Aí, não tinha Nutella. Mas esse aqui, eu acho que ele deve ser bom. Ele é bem consistente como Nutella. Eu peguei pra provar esse daqui. Tem também três pacotinhos desse de azeitona. Que eu peguei. Eu gosto de fazer pizza. Meu marido sabe fazer pizza, gente. Fica uma delícia. Às vezes eu gosto também pra petisco. Aí, o colorau eu já mostrei a vocês, né. Aí, deixa eu passar pra cá pra vocês verem, ó. Comprei o refrigerante. Que foi lá no outro mercado, né. Três é vinagre. Aí, o azeite, a gente só ia pegar esse. Que tava com preço bom. Mas esse também tava com preço bom. E a gente pegou pra testar. Esse aqui de saio, parece que foi a vinte e um reais. Ou foi vinte e dois. E é de quinhentos ml. Esse aqui é só de duzentos e cinquenta. Aí, a gente pegou pra testar, sabe. Só esse aqui era quinze e pouco. Então, a gente pegou. Esse aqui, a gente, meu marido botou aqui também. Porque a gente terminou comprando na feira normal, assim, lá de Caruaru. E a gente conseguiu comprar por dezessete reais. Sendo que no supermercado ele tava mais de trinta reais. Aí, a gente comprou hoje também. Trigo, a gente comprou com e sem fermento, ó. Comprei também, pessoal, aqui, ó. Seis caixinhas de chá preto. Na verdade, eu costumo comprar mais que isso. E compro muito também chá de camomila. Mas, não tinha camomila lá. Eu não trouxe camomila. Eu vou comprar depois ainda, por fora da feira. Então, aqui, comprei seis de chá preto. Que é o que meu marido toma. E eu tomo de camomila. E não tinha lá hoje. Peguei seis pacotinhos desse aqui, ó. De salgadinho, né. E seis desse de cebolito. Que, às vezes, é bom, né. Pra chegar uma visita, oferecer alguma coisinha também. Um salgadinho, um docinho. Aí, tem aqui, ó. Até pra mim, às vezes, eu gosto de comer, gente. Apesar que não me faz bem. Tem também aqui, ó. Meu marido comprou esse daqui. A veia integral. É bem grande a caixa dessa daqui. Comprou essa cerveja preta. Porque ele não encontrava aqui. E conseguiu encontrar dessa vez. Lá no açaí. E pegou. Acho que foi 30 reais a caixinha. Comprei também esse aqui de calabresa, ó. E esse daqui. Meu marido comprou também na feira. Então, acho que 1.243, na verdade, gente. Porque esse daqui a gente comprou por fora, sabe. Não foi lá no mercado. Aí, aqui, ó. A gente comprou o queijo, mussarela. Que tava barato. Tava 28,90 o quilo. Aí, deu 122 essa barra completa. Aí, a gente gosta porque como eu faço, às vezes, algumas outras coisas. E Miguel come muita mussarela. A gente, ele gosta com sanduíche. Pra comer tudo, ele come. Aí, a gente comprou. A gente compra também a barra de presunto. Só que ele tá evitando comer muito essas coisas também, né. Então, ele não pegou o presunto. Só pegou a mussarela. Aí, pronto. Aí, pegamos dois frangos. Lá no outro mercado, tava 9,98 o quilo. Mas, como... Galinha. Galinha. O marido diz que é galinha. Aí, tinha. Tava 9,98 o quilo. Ele não come frango, não. Meu marido tá dizendo ali, gente. Ele cheia de gracinha, viu. Tá vendo vocês. Aí, esse daqui tava 10,98. Tava 1 real mais caro no outro mercado o quilo. Mas, como eu tava distante de onde eu vinha, tava com medo de descongelar muito. Tava um pouco mole e estragar. Eu peguei lá no outro mercado mesmo. Aí, isso aqui, pessoal, é osso. Osso de patinho. É pra ele fazer alguma comida que eu não sei exatamente. Buxo. Aí, aqui tem. Eu comprei meio quilo de coração e comprei meio quilo de moela. Às vezes, a gente gosta de pegar pra petisco em casa. Chega um amigo e a gente pega atrás, sabe? Pra comer em casa. Ó, aqui também eu comprei dois iogurte, né? Desse de um litro, de 900 gramas, né? Comprei também... Meu marido comprou abacate. Foi muito bom pra esse abacate. Eu acho que não deu... Acho que deu uns 9 reais só. Bem grandão eles são. Comprei cebola, ó. Deu 2,95. Aqui foi brócolis, que a gente comprou também, ó. Brócolis. E cenoura, que tava faltando em casa. Eu comprei algumas coisas. Comprei também girimum, que a gente gosta muito, principalmente pra fazer purê. A gente sempre faz purê de girimum também. Aí, isso aqui eu gostei do preço, gente. Da maçã. Aqui uma maçã bem pequenininha, tá 1 real na minha cidade. E eu comprei 12 maçã. Eu acho que deu uns 10... Não, 13 maçãs deu uns 10 reais. E dá grande, né? Porque lá aqui são pequenininhas. Aí, comprei também gengibre. E também maçã. Essa aqui é do meu marido, que ele gosta de maçã verde. Essa aqui é um pouquinho... Ela é um pouquinho mais cara. Deixa eu ver se tem um preço. 11,90, 4 maçãs. Agora elas são bem grandonas, sabe? Aí tem aqui, ó. Filé de tilápia. A gente comprou dessa daqui, ó. Dessa marca. Pra provar dessa. E comprei dessa daqui também, ó. É tudo filé de tilápia, gente. Tudo 400 gramas, viu? Cada um pacotinho dessa foi 19, 90, 20 reais, né? E compramos também esse peixe. Que é... Como é o nome desse peixe, irmão? Corvina. Esse aqui é corvina, gente. Aí a gente comprou. Ele é bem grandão também. Ele quer fazer no forno. Bom, isso daqui foi o que a gente comprou. Deu, como eu falei pra vocês, Deu 1.233, mas eu tinha esquecido do salaminho Que meu marido tinha comprado. 1.243. E ainda faltou comprar, eu acho que Uns 4 ou 5 itens Que eu achei que tava caro lá. E outro, realmente, que eu não vi. Aí eu não comprei. Mas isso que eu não comprei. Maionese, porque já tinha em casa. E mostarda, meu marido disse que mãe tinha. Eu não comprei. Então, algumas coisas eu não comprei porque já tinha. E outras porque eu achei caro. Então, eu acho que ainda vai gastar... Tem o chá que eu não comprei porque não tinha, né, gente? Então, eu acho que eu ainda gasto pelo menos uns 40 reais por aí. De coisa ainda que faltou. E também falta carne. Ainda não tem carne de boi, né? Eu não comprei aqui. Então, ainda tá faltando comprar carne. Pronto, gente. Essa é a feira. Mas também, como eu disse a vocês. Dura mais ou menos aqui uns 4 meses. Por aí. É que eu começo a comprar coisa novamente. E 3 meses e meio eu começo a comprar. Mais ou menos. Aí eu começo a repor algumas coisinhas, né? Que a gente começa já a comprar uns pacotinhos. Porque começa a faltar até fazer a feira. Não sei se vocês são assim. Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Ficou um pouquinho longo. Mas eu quis mostrar um pouquinho detalhado pra vocês de cada coisa. Eu mostrei lá no mercado. Mostrei aqui também a feira. Deixa eu mostrar aqui o papelzinho pra vocês, ó. Foi dois papeltinhos. Esse daqui, pessoal. Eu botei na mesa só pra vocês verem. Esse daqui foi lá do açaí. Foi o primeiro que eu comprei, ó. Deu R$271,41. E esse daqui foi lá do Novo Atacarejo. Que foi onde eu achei que tava mais caro. Eu pensei que tava mais barato. Tava mais caro. Ó. Esse daqui eu dou R$961,62, tá? Então, foi esse o valor da compra, pessoal. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like se vocês gostaram. Se inscrevam no canal. Se vocês não forem inscritos, né? Pra estar sempre acompanhando aqui os vídeos que eu vou postando pra vocês. Deixem aí nos comentários ideias aí de vídeo que vocês querem que eu faça pra vocês também, tá bom? Então, é isso. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.